Oi, olá, olá gente, olha cada roupa linda, meu Deus do céu, aqui na Lua Maia Story As cores de final de ano, lançamentos E já vou mostrar o cartãozinho, eu estou aqui no endereço do Shopping K, que é esse daqui Mas tem três endereços Os telefones vão estar aí na rodapé do vídeo, Instagram, na descrição também Faz correio, entrega em ônibus, correio a partir de quanto? Três peças Aqui na loja pode comprar varejo, varejo com pequena cresce E é preço de atacado na loja, são três peças, gente Eu vou mostrar as vitrines, tá? Os manequins, quer dizer? Aí depois a gente vai falando detalhes, cores de tudo, tamanho Olha isso, gente, olha esse conjunto Os tamanhos vão até o GG, né? Isso, o cartão ele é PMG e GG O conjunto que está ao lado, ele é tamanho único, tá bom? Que vai vestir até o 46, pelo menos, né? É, só tem o 46, isso, a forma dele é grande É grande, tudo aqui tem forma grande As peças que são GG, elas vestem pelo menos 48, se não for até o 50 Porque eu sou 46 e aqui na Lua Maia o meu tamanho é o M, né? Quer dizer, ainda vai ter o G, vai ter o GG Então eu acho que vai até uns 50 as peças aqui O tecido é premium, tá? É aquele que você pode pôr na máquina, não desbota, não dá bolinha Ele tem uma grande elasticidade As peças que são em viscolaicra quanto as peças que são em moletinho, tá? Só de pegar assim, já dá pra ver a elasticidade que tem no tecido Porque é moda boutique, é moda casual, esporte, mas é boutique, tá, gente? É diferente das viscolaicras que tem por aí Voltei pra vitrine, gente, pra falar preços e tamanhos E depois eu vou lá dentro da loja pra mostrar a variação de cores Aqui a gente tem um vestido com uma fenda aqui na frente Dois boção, decote V, tá quanto esse? Esse tá 64,99 64,99 até? Esse modelo vai até o tamanho G Até o G E o macaquinho verde amarradinho no ombro Esse tá saindo 54,99 Várias cores, PMG Isso O macacão do lado, vermelho É igual, né? Só que é mais comprido Isso, mais compridinho Esse tá saindo 77,99 77,99 Vamos pra esse agora Esse tá quanto? Transpassado Elaço na cintura Bolso Vermelho Quanto? Isso Esse daí tá saindo 70,99 70 O conjunto? O conjunto tá saindo 67,99 67,99 E ele é tamanho único, né? A vestida da 46 Olha isso, gente Olha esse daqui com pantacur Que lindo Esse azul E quanto esse? Esse daqui tá saindo 74,99 74,99 74,99 Isso A teto qual o tamanho? Esse modelo vai até o tamanho G Até o G Nossa, esse vestido é um lançamento, né? É lançamento, né? Olha que lindo É maravilhoso Vestido Lua Olha como ele é Olha essa cor Quanto esse? 74,99 74,99 Olha o caimento Esse também PMG, tá bom? PMG Ih, esses modelos são bem amplos Minha forma aqui Veste Veste assim Um tamanho grande Agora a gente vai mostrar a arara? Sim Gente, agora a gente vai mostrar a arara aqui, olha Tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês Prontinho, gente Agora vamos mostrar tudo que tem na arara Vamos lá Esse aqui é o conjunto Núbia Núbia? O conjunto Núbia Falça pantalona Olha que lindo Biscolinho, né? Forradinha Forradinho Esse daqui PMG, tá? PMG Tem bolso, né? Tem um bolso lindo Olha lá E tá quanto esse? Esse tá 99,99 Gente, as cores estão lindas As cores estão lindas Depois a gente entra na loja pra mostrar as cores de tudo Você falou PMG? Esse é PMG Esse G acho que vai ser até um 46, né? Ah, 46, 48 É, porque tá bem grande Mesmo sendo um tecido plano Sim Agora essa blusa É uma blusa, né? Essa aqui é uma bata Uma bata Essa é a bata Thaís Thaís Grande Tamanho único, mas 48, né? Ela veste até 48, mais ou menos Só de olhar assim já dá pra perceber Agora quem for 44 Vai ficar lindo também Porque fica aquela blusona grande, né? Pra usar com shortinho jeans Fica lindo Depois a gente mostra as cores Quanto ela tá mesmo? Essa daqui tá saindo 38 38 reais, gente Conjunto Raquel Conjunto Raquel Deixa eu tirar pra vocês verem Que é também Uma porcelona Uma porcelona Maravilhosa Divina, gente Os tamanhos MG e GG, tá? MG e GG Olha os bolsos Muitas cores, né? A blusa larguinha Essa quanto? Muito lindo Esse aqui seria o tamanho G, tá? Ele vai até o GG Quanto tá? Esse daqui tá saindo 77,99 77,99 Esse daqui é o vestido Zoe Zoe Olha que lindo, gente É do Crepe Crepe Esse daqui é PMG e GG Até o GG Alegre, né? Ele é lindo E também tem ele com fundo laranja Com fundo laranja Muito alegre Muito verão ele Quanto? Ele tá saindo 69,99 69,99 Tem esse conjuntinho De short Olha a blusinha Golinha Uma prega macho Aqui na frente Não é macho, né? Macho é quando é dos dois lados É uma prega mesmo Fica bem bonito Vou mostrar pra vocês Um shortinho dela Ah, que fofura Ah, que fofura Que tamanhos? E esse daqui seria MDG Até o GG Quanto? Esse daqui tá saindo 64,99 64,99 Lembrando, gente Malha premium Sim Primeira linha Em viscolaica Moda boutique Moda casual Esportiva Mas premium Boutique Esse aqui eu fiz Margarida Margarida Dá pra usar como sequer Olha aqui Esse também PMG Tá saindo Com valor De 54,99 54,99 Babado bem grandão Esse aqui É o vestido carro-chefe Da loja Tá o vestido Ingrid Ingrid Maravilhoso Tamanho PMG Ele tem bolso E tinha uma cliente Aqui comprando Pra loja dela Falando que ele veste Super bem Ele é maravilhoso Principalmente Quem é fortinha Diz que ele fica Assim perfeito No corpo Sem contar o valor Ele tá maravilhoso Valor? Quanto? Ele tá saindo 47 47 reais 47 reais Na tua casa Manguinha Muito fofo Serve pra qualquer ocasião Essa bata Também tá linda Olha a bata Maravilhosa Essa seria a bata Alexia Alexia Isso Ela é tamanho único E outras cores dela também Tá saindo 45 45 45 Gente Olha que bata linda Esse detalhe da ponta Pode deixar soltinha Ou pode amarrar também E essa que você tá usando E essa que você tá usando Essa daqui Seria a bata cheia Oi minha gente A dela Ela é a bata cheia E o bolsinho aqui também Olha gente É demais Olha que linda Muito linda Gente E essa quanto Compridona 45 45 45 Gente Tá muito linda A bata dela Vestido balonê Vestido balonê Vestido balonê E esse modelo é maravilhoso Ele é PMG PMG Maravilhoso Quanto? Esse daqui tá saindo 50 reais 50 Ok E esse outro modelo Que é o macacão saruel Um macacão Macacão saruel Esse daí qual é o tamanho? Esse daqui seria o GG Ah é o grandão É o maior que tem né Que vai vestir 48 Pra ficar bem largão Bem legal Lindo Bolsão Quanto é esse? Esse daqui tá saindo 59,99 59,99 Decote V Manguinha Esse é o macacão balonê Também tá lindo Esse modelinho Ele é MG e GG MG e GG A cor tá divina Esse coral Esse daqui tá saindo O valor de 59,99 59,99 Esse macacão Esse aqui seria Outro conjunto de short Olha que a blusinha Nossa Tá arrasando nos conjuntos De shorts Vou mostrar pra vocês também Um shortinho Blusa largona A melhor coisa que tem Uma delícia né Usar aquelas blusas Largonas Olha o shortinho Que fofo Com bolsinho Esse é o conjunto Kéfera Como? Conjunto Kéfera Kéfera Conjunto Kéfera Tamanhos Esse é PMG PMG Preço? Licença Amor Preço? O valor dele tá saindo 63 63 Muitas novidades aqui na Lua Maia Lua Maia Esse daqui é o macaquinho O macaquinho Macaquinho Azalea Macaquinho Azalea Esse é PMG PMG Esse daqui tá no valor maravilhoso 45 45 O macaquinho Azalea Gente, vocês podem pedir o catálogo também O catálogo é completo Vem as cores do modelo Vem os tamanhos Vem o preço Eu já tô falando aqui o preço Vou mostrar as cores né Mas o catálogo é super legal também Na Lua Maia Vestido Dália Vestido Dália É enfeite ou é abotoado? É abotoado de verdade Manguinha Tem um recorte aqui Ele é cheio de detalhe Babadinho Franzidinho na cintura Bem boneca? Bem bonequinha Esse daqui é o tamanho TNG Até o G Até o G Preço? Esse daqui tá sempre 54,99 54,99 o vestidinho Esse daqui é o macacão Transpassado Que é o que tá no marinho Lindo demais gente Lindo demais esse macacão Esse modelo aqui Ele é TNG É o GG É o GG Quanto? 69,99 69,99 Maravilhoso Esse é o vestido O vestido Que a gente mostrou Em azul clarinho No manequim Outra cor Outra cor Maravilhoso Tem outras cores disponíveis também Que a gente vai mostrar Daqui a pouco Quando entrar lá na loja Quanto tá mesmo? Esse daqui tá saindo 74,99 74,99 Vai até o G Vai até o G Até o G É Esse daqui é o tamanho P, tá? Esse é o P Pra vocês verem Como é grande Esse aqui é o P Uma blusa bem larguinha Uma blusa bem larguinha Uma blusa bem larguinha Uma blusa pra vocês Aqui é o da calça E da blusa Ó A banda cur Com bolso Esse tamanho seria o P O P? É o P Nossa É o Vestido 48, né? Vestido 48 O G Vestido 48 Nossa, o P Porque ele é largo, né? Ele é bem largão Sim A blusinha também É estilo Um cropped comportado Sim A parte da frente Um pouquinho mais curtinha Não a parte da frente Mais compridinha Um pouquinho mais curtinha Na frente Mais compridinha atrás Quanto tá? Esse tá saindo 74,99 74,99 Esse aqui é o vestido Esse daqui é o vestido Alicia Vestido Alicia Quanto ele? Esse tá saindo 59,99 Tamanhos? PMG 59,99 PMG Vestido Alicia É mais curtinho na frente Mais compridinho atrás Regatão Regatão Mas é maravilhoso Que é isso? Decote redondo E com um corte perfeito, né? Caimento perfeito Esse aqui tá saindo 59,99 59,99 Sim Essa aqui é a mesma bata A bata que ela está Olha a cor Do maranho Esse tá lindo Quanto mesmo? 45,00 45,00 Lindo Esse aqui é uma gatinha Um bovinho Ai, como é fofo, hein? Muito lindo Apaixonei por ele lá na vitrine Que fofo, gente Quanto? Esse daqui já saiu 54,99 54,99 Tem bolso, né? Olha que fofura, gente Ele é muito fofo PMG PMG Ai, como é lindo Maravilhoso As cores estão maravilhosas também, tá? Uhum Esse manil 54,99 Essa aqui seria a bata Luisa Maravilhosa Luisa Bata Luisa Várias cores Ela é tamanho único, né? Mas veste até o 48 Porque as meninas estavam vestidas no último vídeo E deu pra Pra ver Que veste Até o caminho grande Esse é parecido com o curtinho, né? Só que comprido E olha quanto pano Ele é maravilhoso, gente Dá um caimento Bolso Caimento perfeito Nesse macacão Ele é lindo Quanto mesmo? Esse daqui Tá saindo 77,99 Esse aqui é o que tá na vitrine, tá? 77,99 Isso Na vitrine tá no vermelho Certo Olha o verde Que lindo Nossa, divino Divino Muito pantalona Muito pano Lindo demais PMG, tá? Olha Olha Acabou, Arara? Agora eu vou mostrar as cores, né? Sim Pronto Agora Eu vou mostrar as cores De cada modelo, tá? Um por um Que tá aqui na vitrine Já está lá no balcão Separadinho por modelo Então vamos lá Aquele primeiro vestido Que tem uma fenda Aquele primeiro vestido Que eu mostrei Que eu mostrei Que tem uma fenda É esse daqui, gente Olha a fenda dele Que está aqui no manequim Aqui Eu tô vendo ele de costa, né? Olha como que ele é Que a gente não chegou a mostrar A gente não chegou a mostrar ele Lá na Arara E as cores dele Olha o vermelho Que a gente acabou de mostrar Tem no azul Tem no azul Tem esse azul Estilo Tiffany E o preto Tá? Agora esse macaquinho Que é a coisa mais linda Amarradinho em cima Que tem o curto E tem o longo Tá? Vamos ver o curto Que é esse daqui Que ela já tá pegando ali Pra gente, olha Que é a coisa mais fofa Que a gente mostrou Lá na Arara Com o bolsinho Tudo, né? Bolsinho Ó, ele vai ter Preto Que deve ser lindo No corpo O verde Que tá no manequim O cenoura Que ela mostrou E o amarelo Gente E o amarelo Agora o macacão Comprido Esse daqui Esse Divino Divino O verde Que ela tá mostrando O azul O vermelho E preto Que não poderia deixar De faltar Agora a gente vai Pro macacão Transpassado O macacão Transpassado Vamos ver lá no cabide Peraí Ela tá chegando com ele Este Esse transpassado aqui Ó, tá vendo Com o bolso Ele vai ter Nesse verde Tipo Tiffany O azul Que ela mostrou No cabide O vermelho E o preto Agora O conjunto Esse conjunto Lindo aqui Esse conjunto Maravilhoso Aqui Pode deixar Querida Eu mostro aqui No No manequim Olha Esse daqui Esse daqui Vai ter No azul É esse né O conjunto No azul Nesse tom De verde No pink E no preto Agora O Pantacour Pantacour Que é Este Que é este Aqui Né Que ela tá ali No cabide No verde Aí vai ter Essas cores Essa né Pink Esse tom De coral Esse verde Esse azul marinho Azul marinho Azul marinho Maravilhoso E preto Agora Esse aqui É o vestido Como é o nome Do vestido Mesmo Vestido lua Que tem Esse babadinho Que no manequim Ele está Em azul claro Que é este daqui Aí vai ter Essa cor maravilhosa Aqui Essa cor nude Maravilhosa Vai ter no verde O azul Do manequim E o preto Aí gente A outra cor Desse vestido Que você tinha falado Qual que é O laranja É o contrário né Aquele é rosa Com as flores laranja Esse é laranja Com as flores Flores rosa Como é o nome Dele mesmo O Zoe Vestido Zoe Vestido Zoe Essas duas cores né Essas duas cores PMG e GG Aí as batas As outras peças Vai ter variação De cores também De acordo assim Com essas daqui Como que está A variação de cores Tem o palmarinho Coral Do laranjinha O verde menta Certo O pink também Preto Então aí vocês Também tem que Perguntar Porque as vezes Acaba né Né Então é isso Obrigada querida Vamos encerrar O vídeo Mostrando os manequins Vou mostrar os manequins Aqui Lua Maia Moda Boutique Shopping K Aqui a rua João Teodoro 1.331 A entrada Do shopping K Tem a entrada Também pela Rodrigues dos Santos 630 Lua Maia Moda Boutique Sport Casual Linha Premium Beijos Até o próximo Música 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.